Fala aí galera, meu nome é Paulo, sou o produtor de conteúdo aqui do canal Productive Dex, o primeiro canal aqui do YouTube com conteúdo exclusivo sobre a plataforma Samsung Dex. E hoje galera, eu vim trazer o grande vídeo que eu estou para trazer há bastante tempo, que é como você pode transformar qualquer tablet Android em um monitor portátil aqui para o modo Samsung Dex. E é isso mais galera, você basicamente pode transformar qualquer tablet aqui, assim como eu vou fazer aqui com o querido Tab S5 da Samsung, em um monitor portátil aí para o modo Samsung Dex, coisa que você pode estar fazendo aí com tablets de 200, 300, 150 reais aí vai da sua busca também. E aqui na descrição do vídeo eu já vou deixar os dois ou três tablets para vocês na faixa de 200 e 300 reais para você estar utilizando o nosso Samsung Dex. Lembrando que são tablets que já se encontram no Brasil, tablets novos aí de procedência da loja da Amazon para você estar efetando sua compra aí com todas as condições que, por exemplo, um cliente Amazon Prime possui, como eu possuo também, então a gente sabe que tem alguns benefícios aí, eu vou deixar aí na descrição os dois ou três tablets lá da Amazon para você estar adquirindo e fazendo o processo que eu vou estar mostrando para vocês, porque isso economizaria aí de mil a dois mil reais para você comprar um monitor externo. Quem tem monitor externo aqui no modo Samsung Dex sabe que o monitor é caro, se você for importar você paga tablets, então eu vou estar mostrando como você pode utilizar tablets antigos ou tablets novos aí com Android para você estar usando como monitor aqui no modo Samsung Dex. Então se liga nesse vídeo que esse vídeo é bom. Então galera, falando nos itens aí que nós vamos precisar para estar realizando esse processamento de transformar qualquer tablet Android em um monitor portátil aqui no modo Samsung Dex, é logicamente primeiramente aqui um tablet Android, que como eu disse para vocês, vou utilizar aqui o Tab S5e como exemplo, isso aqui é só um exemplo, não necessariamente precisa ser um tablet tão bom quanto esse daqui, que até possui modo Samsung Dex nele, mas poderia ser qualquer tablet, beleza? Então nós temos aqui o tablet, o nosso tablet Android, então a gente precisa aí do tablet, logicamente, de um dispositivo aí compatível com o modo Samsung Dex e nesse caso eu vou utilizar aqui o meu Galaxy S20 FE para estar fazendo esse teste de demonstração para vocês, certo? Então tem aqui o dispositivo também com o suporte ao modo Samsung Dex. Vamos precisar também de um adaptador OTG, beleza? Isso aqui é normalmente o que vem lá na caixinha com os celulares, beleza? Pode ser aquele também que tenha o cabinho, que normalmente vinha com os modems. Esse é o ideal para falar a verdade, porque esse aqui ainda vai pesar um pouquinho e vocês vão descobrir o porquê, mas eu estou fazendo o exemplo que vocês vão precisar também de um adaptador OTG, que no caso aqui é USB-C para USB-A, correto? Então está aqui o dispositivo. Uma plaquinha também de captura, a placa de captura HDMI, essa é a versão Full HD 60 Hz, beleza? Essa é a mesma plaquinha que eu usei para fazer o vídeo que permite rodar o Samsung Dex na tela do próprio celular, que é esse vídeo que vocês estão vendo no card aí em cima, beleza galera? Então esse é o mesmo procedimento, eu já deveria ter feito esse vídeo há muito tempo para vocês e eu vou usar esse mesmo método para usar qualquer tablet aqui como monitor externo, certo? Então a gente vai precisar também de uma plaquinha de captura. Essa placa aqui de captura para vocês terem uma ação custa na faixa de 30 a 50 reais. Eu vou deixar o link também na descrição para vocês estarem comprando. Então temos aqui o tablet, o OTG, o dispositivo compatível com o Samsung Dex, a placa de captura. Vamos precisar também de um hub, eu vou utilizar esse hub galera, porque ele tem aqui duas conexões USB, o que pode estar te ajudando a colocar aí mouse e teclado com fio, beleza? Se você não quiser aí um hub com essas entradas, você pode usar dispositivos Bluetooth e utilizar um hub mais simples de 20 reais como esse daqui, que já vai permitir fazer todo esse processo. Eu vou testar com eles também para vocês estarem vendo que um hub mais simples ele é capaz de dar conta, mas você precisaria aí de uns periféricos totalmente sem fio. E para finalizar, a gente vai precisar aí de um cabo HDMI comum, beleza? Não precisa ser um cabo tão grande como esse aqui, como vocês podem ver, até dei uma encurtada aqui. Eu não preciso só de um tamanhozinho pequeno para estar demonstrando para vocês, mas vocês aí, dependendo do setup de vocês, meçam a extensão do cabo HDMI que vocês necessitarem para fazer essa conexão, beleza galera? Então é uma coisa muito simples. Aqui estão todos os itens que a gente precisa para fazer esse experimento aqui, esse processo. Então iniciando o nosso processo, galera, assim como no vídeo lá que eu demonstrei para vocês como colocar o Samsung DeX na tela do próprio celular sem precisar de monitor ou TV ou qualquer outra coisa, a gente vai precisar de um aplicativo chamado USB Camera. Eu vou testar com dois aplicativos aqui porque cada aplicativo, ele tem suas particularidades de configuração. E USB Camera é o mais simples deles dois, beleza? Então vamos começar com ele, você precisa baixar esse aplicativo, que é esse aplicativo que está aparecendo na tela para vocês agora. E ele está bem aqui na minha tela inicial, beleza galera? Então eu posso abrir ele aqui para vocês estarem vendo, ó. Nenhuma câmera conectada, ele está dando aqui uma mensagem, que não tem nada conectado. E é ele que vai fazer a nossa busca aí da captura de imagem através daquela plaquinha que está ali em cima, beleza? Então não tem mistério nenhum, galera. Como vocês podem ver, é muito fácil. Baixou o aplicativo, vou deixar o tablet aqui, ó. E tudo que vocês precisam fazer é pegar o adaptador OTG, conectar aqui na placa. Beleza, conectado na placa. E como vocês podem ver, fica bem curtinho, tá vendo? Então quando você coloca aqui, ó, fica aparecendo e tal. E se você tiver aquele OTG com cabinho, dá para você esconder aqui atrás do tablet que você quiser. E até mesmo alongar, caso você tenha aí um extensor de USB, você pode esconder essa conexão deixando só um fio ali no seu tablet, beleza? Então é só você conectar aqui. Eu tenho dois aplicativos que reconhecem essa placa. E quando eu conectar a placa, ele já vai reconhecer. É o USB Camera Pro. É o outro aplicativo que já vou mostrar para vocês também. Então eu estou mostrando o mais simples. Esse aqui é o mais complexo para mim. Na minha opinião, é o melhor, né? Então eu vou cancelar aqui, ó. Então a placa de vídeo está ali conectada. Agora eu vou pegar aqui o meu Hubzinho. Vou conectar no Hubzinho no HDMI, que é a parte aqui mais simples, ó. Hub conectado no HDMI. A outra parte do Hub, que é normal da conexão do Samsung DeX, aqui no telefone. Beleza? Conectadinho aqui. E aqui é que a mágica acontece. É só você conectar o HDMI na placa de captura. Conectou o HDMI na placa de captura, galera. Olha só. Conectado ao visor externo. Então o celular e o Hub, toda a conexão, já conectou ali na placa. E só não está aparecendo o Moto Samsung DeX, porque eu não abri o aplicativo. Eu vou desconectar e conectar novamente para vocês verem a mensagem. Eu desconectei. Desconectado do visor externo. Vou conectar e vai aparecer a mensagem que está conectada ao visor externo. Isso já basta para você saber que o Moto Samsung DeX vai ser ativado. Então, cara, o mistério é muito pouco. A conexão é muito pouca. E dependendo do tamanho do tablet que você tiver, você vai ter um monitor portátil aqui no Moto Samsung DeX para o seu Moto Samsung DeX portátil. Se liga só. Então eu vou abrir aqui o aplicativo, o mais simples que tem. E aqui ele pergunta, ó. Permitir que o USB câmera acesse o USB de vídeo, que é a nossa placa de captura. Mano, olha só. Só dá ok e o modo Samsung DeX passa a funcionar no seu tablet. Aqui ele dá a mensagenzinha. O monitor ou a TV não pode exibir o Samsung DeX. Seu monitor ou a TV não está funcionando corretamente, a resolução atual não é aceita pelo Samsung DeX. Cara, isso aqui é blá blá blá. É só você chegar aqui com o mouse. O mouse, no caso, ó, eu tenho todos os periféricos sem fio. Tanto esse mouse aqui, que é o mouse da Rappu, cara. Conecta até três dispositivos totalmente sem fio. E tem um vídeo aí no canal que é esse card que vocês estão vendo. Tanto com o meu teclado que conecta até quatro dispositivos totalmente sem fio, cara. Então ele é muito top. Também tem um vídeo aqui no canal que é esse card que vocês estão vendo aí em cima. Um teclado mecânico, um switch de gate rom. Cara, muito top. Então esses dispositivos aqui são sem fio. Eu posso estar usando normalmente para controlar aqui o meu modo Samsung DeX no tablet. Beleza? Então o que eu posso fazer aqui, ó, galera? Eu posso habilitar o meu celular como touchpad. Clicando aqui, ó, nesse cantinho aqui que tem um sinalzinho. Posso estar controlando o modo Samsung DeX. O mouse está bem aqui embaixo, que é o touchpad aqui do celular que eu estou utilizando. Então, cara, já está funcionando. O tablet virou o meu monitor externo aqui para o modo Samsung DeX. Então é só você vir aqui, ó. Tem as configurações que eu falei do aplicativo. Tem aqui, ó, full screen. É só você abrir o full screen, ó. Tela inteira do tablet funcionando aí como monitor externo para o modo Samsung DeX. Então para você que quer ter um monitor portátil, quer gastar pouco, tem tablets, como eu disse no começo do vídeo, de 200 a 300 reais. Eu vou deixar esses tablets aqui na descrição do vídeo, na loja da Amazon. Então vai chegar bem rapidinho caso vocês decidam comprar. São tablets essenciais aí que não dependem muito da configuração do tablet. O tablet vai depender só do tamanho da tela que você quer, né? Normalmente você pode comprar um tablet de 7 polegadas ou para cima, certo? E você pode utilizar esse tablet como seu monitor portátil no modo Samsung DeX. Utilizando esse processo que eu ensinei para vocês. Cara, muito top. Dá para você transformar o tablet mais barato no seu monitor portátil. Então como eu expliquei para vocês, eu utilizei esse hub aqui porque vocês podem colocar aqui, ó, os seus periféricos que possuem ou um receptor USB para estar funcionando ou então o teclado e mouse sem fio caso vocês necessitem, galera. Então, ó, conectei aqui, já estou com o meu mouse funcionando e aqui como vocês podem ver, ó, funcionando o modo Samsung DeX tranquilamente no tablet, beleza? E como bônus, galera, nesse vídeo eu vou mostrar duas coisas até um pouco bizarras para vocês. Mas cai dentro aí das possibilidades que a gente tem aqui fazendo esse processo com o tablet que tem o modo Samsung DeX incluso, beleza, galera? Então eu vou habilitar aqui, ó, o modo Samsung DeX aqui no Tab S5e, então o Tab, ele já está rodando, eu tenho o Tab aqui que já roda o modo Samsung DeX nativamente que é o Tab S5e e se liga só na Inception que eu vou fazer. Aquele filme é a origem, tipo o sonho dentro do sonho, sabe qual é? Então tem aqui o modo Samsung DeX, tem o adaptador, o mais básico, aquele que eu mostrei para vocês para estar fazendo esse tipo de conexão. Então eu vou pegar aqui, ó, o cabo HDMI e vou conectar ali na placa de captura. Então essa vai ser a conexão mais básica que você pode ter aqui no modo Samsung DeX através desse método. Então, ó, está ali conectado o cabo HDMI na placa de captura e eu vou colocar aqui no hub mais furreca, o mais simples possível que não tem nenhum tipo de entrada além da HDMI e USB-C aqui para a gente estar realizando essa conexão, beleza? Então tem aqui, ó, a conexão com o HDMI no hubzinho mais simples possível e agora eu vou conectar aqui no Galaxy S20 FE que já tem o modo Samsung DeX que é habilitado aqui para o modo Samsung DeX. Então se liga no que vai acontecer, filho. Ele conectou aqui, ó, como vocês podem ver, conectado ao visor externo e agora eu vou abrir aqui o aplicativo USB Câmera. E olha só, mano, USB Câmera, ele está reproduzindo, dando aquela mensagem ali bananada. Então eu vou utilizar aqui, ó, o mousezinho sem fio, como eu mostrei para vocês e disse para vocês que através desse adaptador mais básico você precisa aí de periféricos totalmente sem fio, como o mouse que eu apresentei para vocês da Rapu e também o nosso teclado aqui da Blitzwolf que é totalmente sem fio. Então eu não preciso daqueles receptores, não preciso de nada, está tudo conectado sem fio. Então eu posso dar um OK aqui na mensagem, ó, deu OK na mensagem aqui no modo Samsung DeX, venho aqui no fullscreen, conecto aqui no fullscreen. Então eu tenho o modo Samsung DeX dentro do modo Samsung DeX, cara. Esse aqui é muito exceptional, olha só, olha só que coisa louca, mano. Então eu posso aqui, ó, abrir o que eu quiser aqui no modo Samsung DeX, ali no Galaxy S20 FE, que está sendo reproduzido através da placa de captura, beleza? Então eu tenho o Samsung DeX aqui e também tenho o Samsung DeX aqui no tablet. Olha só que coisa louca, mano. Se eu quiser abrir aqui, ó, tipo uma janela aqui no tablet, então eu abro aqui, ó, YouTube Vensed, jogo para cá e boto meio a meio ali com a placa de captura, mano. Olha só que coisa louca. E aqui eu estou utilizando o modo Samsung DeX pelo S20 FE. Mano, isso aqui é muita loucura, muita loucura, muita loucura. E a diferença desse aplicativo para aquele outro aplicativo mais elaborado é essa daqui, ó. Tenho aqui, ó, USB Camera Pro, beleza? Que é aquele mais elaborado, então eu habilito o USB Camera Pro e ele habilita aqui o modo Samsung DeX, beleza? O modo Samsung DeX já está funcionando ali no tablet normalmente e o que eu posso fazer aqui é que ele é bem mais louco, bem mais configurável do que o outro aplicativo. Eu posso vir aqui, ó, nas opções e colocar, mano, e picture in picture. Então, aqui, ó, o Samsung DeX está aqui pequenininho, certo? Eu posso fazer isso aqui, ó, deixar ele do tamanho que eu quiser por cima de outros aplicativos. Então eu posso abrir outras coisas aqui e o modo Samsung DeX aqui do S20 FE vai estar funcionando ali no tablet normalmente. Então eu vou ter dois Samsung DeX aqui rodando ao mesmo tempo, cara, e ela só que ficou bem maior do que o outro lá. Então a gente vai fazendo isso aqui, ó, vai deixando na medida que a gente quiser, beleza? Então você deixa na medida que você quiser. Tem dois Samsung DeX aqui e só queria mostrar isso aqui de bônus que, cara, é muita loucura. Você já me conhece, eu testo tudo e mostro diversas possibilidades aqui da plataforma Samsung DeX para você que quer conhecer um pouco mais das possibilidades da plataforma Samsung DeX. Então aqui é o quinto dano, décimo dano da gambiarra do modo Samsung DeX para vocês, mas são possibilidades que muita gente pode utilizar aí no seu dia a dia, principalmente transformar qualquer tablet aqui Android no seu monitor externo aqui portátil para o modo Samsung DeX. Então é isso, galera. Então na descrição desse vídeo aqui eu vou deixar um setup de um inscrito que já fez esse processo, que utiliza aí o tab dele como monitor externo. Então ficou uma coisa muito bacana, foi a primeira pessoa que me levou aí a ter essa ideia, foi o David Alben, que é um super usuário aí da plataforma e ele foi o primeiro a fazer esse método e falou, cara, é possível, faz, então eu estou trazendo para vocês hoje para outras pessoas que querem utilizar um monitor que não tem aqueles mil, três mil, dois mil reais para estar comprando aqueles monitores externos super top aí como o da Asus, Blitzwolf. Então você pode comprar um tablet aí de 150 na OLX, de 300 reais na Amazon, como são os que eu estou deixando aí na descrição e também lá no Instagram. Para vocês verem eu vou deixar aqui o Instagram, que lá no Instagram você pode conferir outros setups de outros inscritos e espero que muitos outros inscritos façam esse método e me mandem lá no Instagram para a gente estar postando e inspirando outras pessoas a utilizarem de uma forma mais produtiva a plataforma Samsung DeX, beleza, galera? Então não esquece de deixar aquele like, não esquece de se inscrever no canal que aqui é conteúdo exclusivo sobre a plataforma Samsung DeX. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho